Thalita Thieme Senzaki Rosa Tamiris Akemi Kojima Vanessa Selim Marim Vanessa Harumi Ramos Furukaba E finalmente Vinícius Eugênio Batista de Oliveira Nossos aplausos aos formandos da oitava série B Nossos aplausos Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Rafael? O que é isso? 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 O que é isso?